Aí eu vinha cantando a alucinação dos meus shows e era sempre um ponto alto do meu show. Pra gente que canta, tipo, ser aplaudida com a plateia, levantar e te aplaudir no meio do show é uma experiência muito linda, assim. E acontecia isso quando eu cantava o Belchior. Então, eu cantei no Baixo Augusta, tipo, tinha um milhão de pessoas, todo mundo doido no carnaval. E parou todo mundo pra prestar atenção? Parou, não. Todo mundo, as lágrimas, os prantos. E eu falei, cara, isso é muito atual, muito forte. Mas por que você tava emocionada em falar aquelas letras também? Por isso que pegou fundo nas pessoas. É, o Belchior me paralisa o coração. Me paralisa, assim, completamente. E aí eu fui entender a genialidade dele pra além do canta-autor e do compositor, do ser humano mesmo. Como um articulador, um pensador, um cara que fala cinco línguas. Que vem de uma cidade pequena do Ceará e vem e passa fome em São Paulo. E faz um périplo pelo Brasil e vai morrer no Sul, numa fase de autoexílio. Eu comecei a ver o cara humilde, acessível, tranquilo, generoso que ele é, que ele era. E aí eu me apaixonei pelo Belchior. O que aconteceu foi isso. Eu acho que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me apaixonei pela figura dele, pela inteligência, pela gentileza. Aí me aproximei dos filhos. Dois filhos dele, a Camila e o Mikael. E comecei a entender... Cara, é muito louco, assim. O Belchior tem uma coisa muito idiosincrática no sentido de que ele é profundo e refinado. Porque ele era um literato, amava poesia. Mas ele é muito acessível, Tati. Tipo, um cara que estava, assim, na vida real, na vida louca também. Do bar, da sarjeta, da cerveja, da cachaça. Que é a realidade nossa, né? O Brasil... Eu tenho pra mim, assim, que o nordestino, especialmente, é um povo que não tem medo do afeto. É uma frase que eu inventei na minha cabeça, que eu falo nos shows e que... E graças ao Nordeste, o Lula ganhou, né? Um beijo pro Nordeste, a democracia de volta. Eterno. Nossa.